Boa tarde, meu povo! Alegria! Amor da minha vida, daqui até a eternidade Nossos destinos foram passados na maternidade A paixão cruel desesperada, que trago mil rodas roubadas Pra desculpar minhas desculpas, minhas desculpas, minhas desculpas Exagerado, jogado a teus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro amor indignado Eu nunca mais vou resfiar, se você não me voltar Eu posso até morrer de fome, se você não me amar E por você eu largo tudo Vou me ligar, roubar, matar Até nas coisas mais canais Pra mim é tudo um lugar Que trago mil rodas roubadas Que trago mil rodas a teus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro amor indignado Adoro nunca! Maravilha! Maravilha! E por você eu largo tudo E por você eu largo tudo Carreira, dinheiro, caminho Aquelas coisas mais banais Pra mim é tudo Ligar Que fazer Jogado a teus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro amor Invitado Jogado a teus pés Comigo rosado Parabéns de exagerado Eu adoro amor Invitado Jogado a teus pés Eu sou mesmo exagerado Eu adoro amor Invitado Jogado a teus pés Gente, que massa! Muito obrigado por mais uma vez estar aqui Todo mundo vivo aí, né? Todo mundo bem, todo mundo vivo Ontem a festa foi maravilhosa E hoje na continuação vai ser melhor ainda Muito obrigado mais uma vez pelo convite Nós estamos todos muito felizes Estar aqui mais uma tarde com vocês O nosso aniversário de uma semana Tiago, obrigado Meu coração é seu já E vamos seguir Vamos falar muita coisa boa hoje Além de Cazuza Vai falar outras coisas mais Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pode seguir a estrela O teu inteiro de estar Fantasiando em segredos O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor Um paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não quer buscar Vete balanço, meu amor Me avise quando for a hora Não ligue pra essas caras tristes Fingindo que a gente não existe Sentadas, tão tão engraçadas Todas as tuas tristes Pode seguir a estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando em segredos O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor Um paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Vete balanço, meu amor Me avise quando for a hora Quem tem um sonho no ventra Pede balanço, por favor Me avise quando for a hora O meu amor Olha lá, olha pra lá Olha lá Entre-me 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 Entre-, jo- Entre-me 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 cleans-e Entre-me E que pode ser Música Nossa boca O teu amor é uma mentira E a minha vaidade é E o meu poesia de cego Você não pode ver Não pode ver que no meu mundo Um troço qualquer morreu Num corte leio E meu fundo E de você O nosso amor assim se inventa Assim de extrair E quando acaba a gente pensa Que eu nunca disse O nosso amor assim se inventa Em deitar O nosso amor assim se inventa Te ver não é mais tão bacana Quanto a semana passada Você nem arrumou a cama Parece que fugiu de casa Mas ficou tudo fora do lugar A pele sem açúcar A pele sem açúcar Você podia ao menos me contar Sua história romântica O nosso amor assim se inventa E assim se extrair E quando acaba a gente pensa Que eu nunca disse A pele sem açúcar Dança se faz Você podia ao menos me contar Uma história romântica O nosso amor a gente enfrenta A se distrair E quando acaba a gente tenta Eu esqueci A gente enfrenta O nosso amor a gente enfrenta Biologia Biologia Meu partido É um coração partido E as ilusões Estão todas perdidas E os meus sonhos Foram todos vendidos Tão barato que eu nem acredito Eu nem acredito Aquele garoto Que ia mudar o mundo Mudar o mundo Evita agora as festas Vamos ver Meus heróis Morreram de um overtop Me veram de inimigos Me chamo o poder Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Eu quero uma pra viver O meu prazer Agora é risco de vida O meu sexo Não tem nenhum Jabilô Eu vou pagar A conta do analista Pra nunca mais ter que saber Saber quem eu sou Saber quem eu sou Mas aquele garoto Que ia mudar o mundo Mudar o mundo Agora assiste a tudo De cima do De cima do Meus heróis Meus heróis Morreram de um overtop E meus inimigos Somo o poder Ideologia Eu quero uma pra viver 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 Ideologia Eu quero uma pra viver Mas aquele garoto Que ia mudar o mundo Dar o mundo Agora assiste a tudo De cima do mundo De cima do mundo Meus heróis Morreram de um overtop E meus inimigos Estão no poder Ideologia Eu quero uma pra viver 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 Ideologia Eu quero uma pra viver 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 Ideologia 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 Eu quero uma pra viver 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 Música Mas falo quando sou, sou forte, sou por acaso A minha metralhatura cheia de maraguais Eu sou um cara Pensado de correr na direção contrária Será que eu chego aí? O beijo de namorado Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu estou derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Na caridade de quem me detesta Pois a vida A tua piscina está cheia de rapos Tuas ideias não correspondem aos fatos Não canta, tempo não para Maravilha Eu vejo o futuro, repeti o passado Eu vejo o museu de grandes novidades Mas vivo, tempo não para Não para, não, não para Eu vou tentar, para comemorar Às vezes os meus dias são de palha em par Procurando a fúria do palheiro Nas doites de frio, é melhor nem nascer Mas de calor se escolhe, é matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Te chamam de ladrão, de bicha maconheiro Transformam o país inteiro em torteiro Hoje assim, se ganha mais dinheiro A capiscina está cheia de rato Mas ideias não correspondem aos fatos Não, o tempo não para Eu vejo o futuro, repeti o passado Eu vejo o museu de grandes novidades Mas o tempo não para Eu vejo o museu de grandes novidades Dias cria de rato Eu vejo o museu de grandes novidades Dias cria de rato Dias cria de rato Eu vejo o futuro, o rei se passar Eu vejo o museu de grandes novidades Mas o tempo não para Não para, não, não para Obrigado Cadê meu pôdeo? Cadê meu pôdeo? Cadê meu pôdeo? Peraí, peraí, coisadinho Não é muito pôdeo Pessoal, desculpa, demora aí Nada Obrigado Obrigado Esse óculos aqui, vou apreender ele Eu lamento muito, mas Eu senti uma presença forte Por que eu vou ter esse óculos aqui? O mundo acabou Quanto aqui é mesmo? Sim, João, queria só mandar para vocês Sou Beto Alves, para quem não estava aqui ontem Beto Alves A gente faz esse tributo ao Cazuza Massa aí Mas depois vai rolar outras coisas mais Meu Instagram, quem estiver postando aí nos stories Só bota uma condição, hein? Obrigatoriamente tem que me marcar Meu Instagram é Beto Alves OFC Beto Alves OFC Me marca lá, valeu! Vou ser feliz, meu povo Todo dia ele sonha, me convence que são Pra tudo ficar o que vive E que a solitão até tem ensino de quem fica Escondido, fazendo vida Todo dia tem a hora da questão por hoje Só entende quem não mora Só entende quem não mora Agora vambora Talvez, você continue Tudo bem por mim O dia é um lugar a ser feliz O dia é um lugar a ser feliz O mundo inteiro a pensar E a gente do dia O dia é um lugar a ser feliz Essa é a vida que eu fiz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Todo dia a dia Em nome do amor Ah, essa é a vida que eu fiz Procurando vaga Uma hora que há outra ali No vai e vem dos meus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo músculo estende Vem ter de vez em que eu vi Um dia nascer feliz Um dia nascer feliz Do mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir E o dia nascer feliz Essa é a vida que eu fiz O mundo inteiro acordar E a gente dormir É a vida que eu fiz A CIDADE NO BRASIL Ainda assim, vamos Mal começaste a conhecer a vida Já ansias a hora de partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Preste atenção, querida Embora eu saiba que estás Resolvida Em cada estima caiu tudo com a tua vida Em pouco tempo não serás mais o que é Volta por aí pro Daniel Vai derrubar aqui, vai aí Eu sali bem, amor Feche a tensão O mundo é ruim Vai triturar Tem sonhos tão escritos Vai reduzir As ilusões a pouco Feche a tensão Querida Em cada amor Tu herdarás Só o sinismo Quando notares Estás à beira Do abismo Grava Olha aqui no pita Ai O abismo O que é capaz O Deus mei É I U Amém. Amém. A emoção acabou, que coincidência é o amor, a nossa música nunca mais chupou. Pra que ousar de tanta educação, pra destilar terceiras intenções. Desperdição do meu mel, de balacinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protegi teu nome, por amor, em cor de nome, beija-flor. Não responda nunca, meu amor, nunca, pra qualquer um na rua beija-flor. Que só eu que podia, dentro da tua aldeia fria, dizer segredos de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor. Prendia o choro e aguardava o bom do amor. Prendia o choro e aguardava o bom do amor. Prendia o choro e aguardava o qual o choro e aguardava o bom do amor. Prendia o choro e aguardava o choro e aguardava o choro e aguardava o choro. Obrigado por ter permissão Eu tô versículo, sem pai e mãe, bem na porta da tua casa Eu tô versículo, a tua mão, e um pouquinho de braço E galhas dormidas no teu pão As quais me restam os que interessam Pequenas porções de ilusão Mentiras sinceras me interessam Me interessam Eu tô pedindo a tua mão, me leve para qualquer lado Só um pouquinho de proteção, ao maior abandonado Ter o corpo com amor ou não As quais me restam os que interessam Me ame como a unha Mentiras sinceras me interessam Me interessam E galhas dormidas no teu pão As quais me restam os que interessam Pequenas porções de ilusão Mentiras sinceras me interessam Me interessam Eu tô pedindo a tua mão, me leve para qualquer lado Só um pouquinho de proteção, ao maior abandonado Só um pouquinho de proteção, ao maior abandonado Não me duvidaram Não me duvidaram Nessa festa pobre Que os homens armaram pra acontecer Apagar sem ter Toda essa droga Que já vim malhada Que já vim malhada antes de eu nascer Não me ofereceram Não me ofereceram Nem esse carro Fiquei na porta escassionando o escarro Não me desejam Não me ofereceram Chefe de nada E o meu cartão de crédito É uma lavada Brasil Mostra a tua cara Quero ver quem paga E assim te fica assim Brasil Qual é o teu negócio O único espaço Confio em mim Não me duvidaram Nessa festa pobre Que os homens armaram Pra acontecer Apagar sem ter Toda essa droga Que já vim malhada antes de eu nascer Não me ofereceram É uma garota do cantar Não me desbordaram Será que é meu filho Perder a coisa Que não dá pra diminuir Programada pra só dizer Brasil Mostra a tua cara Brasil Qual é o teu negócio O único espaço Confio em mim Grande pátria Grande pátria Importante Em mim Eu vou dizer Eu vou dizer Brasil 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 Qual é o teu negócio O único espaço Confio em mim Brasil Mostra a tua cara Quero ver quem paga Brasil que fica assim Brasil Qual é o teu negócio O único espaço Confio em mim Confio em mim Consigo em mim Brasil Incendente Brasil Percebcie A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado! De ver Pra te sintonizar Sozinha Numa ilha Sou de Ferraria Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sou de Ferraria Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Não posso mais viver assim É o seu azul Por isso eu colo e eu fico Assim De ver Pra te sintonizar Sozinha Numa ilha Sou de Ferraria Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sou de Ferraria Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz 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 O que saiu dos horizontes? Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram o inverno ou o verão? Os homens caíram seguindo o som da minha mão Quantas cabeças apontadas no sonho Margulhado no toque e o medo da solidão Vem em um outro coelho de jatá no cantador Que desemboca no primeiro assunto do meu amor É conduzente a cor da cabeleira Atenta toda a espelha Olhos cegos aqui aponturando É conduzente a cor da cabeleira Atenta toda a espelha Olhos cegos aqui aponturando Atenta toda a espelha Mais Bruja Eu sou o coraçãozinho, o autor do Anderson Eu sou o Matheus de Bastião, de meu lumbar Sou o moleque de Mércio e Vita Lindo Eu sou de uma ciranda em Camaracá Eu sou o verso de Carlos Temer Filho Pelo de Capibão, sou da Orquesta Arturial Eu sou o Capibalibe, um livro de João Cabral Eu sou o Manoel, de São Pedro De Lumbar, de Maracatu Eu sou o Alto de Ariano, do Sul Assuna No meio da feira de Cabral Eu sou o Freca, América, do Papu e do Paceca Fazendo a flor da lira pra Nova Jerusalém Eu sou Luiz Gonzaga, eu sou do Mano e do Neu Eu sou o Babeludo, sou de Casasó, sou de Carmeiro Eu sou o Manoeludo, sou de Casasó Sou de Pé de Amor, eu sou o Leandro Sou o Maracatu, na vida de Joaquim Cardoso Andar no piso, no meio, andar no ar Na noite do chão, o bolo silencioso Sou a carunga, revelando o carnaval Sou a furia, que mexe lá de Aline No meio da minha noite, pra tu ser desse cartão Eu sou o João Cadeiro, na festa de Jamo Eu sou o Manoeludo, sou de Casasó Sou de Carmeiro, eu sou o Leandro Eu sou o Manoeludo, sou de Casasó Sou de Carmeiro, eu sou o Leandro Eu sou o Manoeludo, sou de Carmeiro Eu sou o Manoeludo, sou de Carmeiro Cabo de Carmeiro, eu sou o Manoeludo Eu sou o Manoeludo, sou de Carmeiro Eu sou o Manoeludo, sou de Carmeiro O Manoeludo, sou de Carmeiro Oi! thoughtful Linda Morena Puta de jantê-barona Caldurica na gaiana Eu vou te descutar Linda Morena Puta de jantê-barona Caldurica na gaiana Eu vou Morena Doticuna Eu pego o teu sabor Morena Doticuna Eu pego o teu sabor Morena Doticuna Eu pego o teu sabor Amém. 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 Doce ilusão de um coração Alô, paixão, alô, doçura Doce ilusão de um coração Eu não posso deixar que o tempo se leve jamais para longe de mim Pois o nosso romance e minha vida é tão lindo És quem manda e desmanda nesse coração que só bate em razão de chamar Daria o mundo a você se preciso Você tem o aroma das rosas me envolvem que eu cheiro e assim paginar A imensa vontade de estar ao seu lado Tem uma, tem um filme cantante, como dos seus olhos minha pele é rara Não vou negar sem você me ocupar De voltas e voltas te dei Querendo jamais encontrar Alguém que levasse a sério o mar De voltas e voltas te dei Querendo jamais encontrar Alguém igual a vocês Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque é um amor, feliz e canto Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque é um amor, você Quando você passa eu sinto o teu cheiro Quando você passa eu sinto o teu cheiro Quando você passa eu sinto o teu cheiro Aguça meu pai e dispara em tua casa O piso inteira já de milagres Perfugiu o palho de reta Seguindo os seus passos aonde quer que vá Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Demostra pra mim o seu favor Me abraça e deseja Me chama de meu amor Me abraça e deseja Demostra pra mim o seu favor Vamos para dançar Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar Minha cara Minha cuca fica Deixa eu cantar Quebra o mundo que dá Partica tudo jóia rara Qualquer coisa que se sonhara Cama e dança o que dá Deixa eu dançar Pro meu corpo que cauda Minha cara Minha cuca que cauda Deixa eu cantar Quebra o mundo que cauda Pra ficar tudo jóia rara Qualquer coisa que se sonhara Cama e dança o que dará Minha cuca que cauda 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 Minha cuca 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 Felicidades 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 Não consegue se ver É acordar do teu lado, tomar um fio Depois sair pra correr com você E é poder jogar no pano Colar no show do Caetano Cantar lá da lata o dia a raiar É um fim de semana Um tiro na praia bacana e o pôr do sol Felicidade é viver em sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é saber que a gente sente saudade Quando não consegue se ver Não consegue se ver É acordar do teu lado, tomar um café retorçado Retorçado e pra correr com você É chorar do Caetano Cantar lá da lata o dia a raiar É um fim de semana Um tiro na praia bacana e o pôr do sol Felicidade 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 Vamos lá. No Brasil, só de longe a sul, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo sem, vou ser direção. Nós somos muitos, não somos fracos, somos sozinhos nesta música. Nós 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 somos sol e coração sangrando no verão. Eu nunca fui o rei do braião, nem sei fazer subir no sertão. Sufá gelada passando, retirando de todo amor, desempregado. O que é melhor? Tá saindo pra ele 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 De mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu vou cantando as olhadas E o universo Quem sabe o fim das flores De mil e uma noites de suspense no meu quarto Que tarde linda, hein? Dá bem vontade de parar Fica aqui até o empecil No caminho antes de ver A caia deve estar ficando E a hora certa conta é Você pode ficar onde quer E você se sentir melhor Que a nossa cadeia de má seco Você não tá acabando como é que ela é E a praia Se curta de qualquer amor E a praia Comentando a revolução Comentando a revolução Mas há fronteiras Que na praia não me esquecer A ela é a mesma cadeia E toma É muito bom É muito bom Pra ficar descendo E a praia E na praia É que se vê Areia menina pra deitar Vou cantar uma cirunda pra beber Uma cerveja Antes do almoço É muito bom Pra ficar descendo Boa noite! E aí E aí E aí E aí E aí Você achava muito esquisito e eu te achava tão chato Mas tudo que acontece na vida tem um momento um destino Viver é um arco difícil, só que precisa cuidar Pra perceber que olhar só pra mim é o maior que eu perdi Seu amor Pode estar no seu lado O amor É o valor Que aquece Sem sabor Que a glória é a sua E hoje mesmo faz medo que já estive sozinho Que um dia seria seu marido, seu tricipe encantado Ter filhos no seu apartamento um fim de semana Mas tudo que acontece na vida tem um momento um destino Viver é um arco difícil, só que precisa cuidar A perceber que olhar só pra mim é o maior desperdício Seu amor Pode estar no seu lado Seu amor 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 Gente, olha que massa a festa. Agora eu só estou estranhando uma coisa. Ninguém se jogou na piscina ainda. A piscina está aqui intacta. Já eu me jogando aqui. Deve estar uma delícia essa água. Mas é isso aí. Aqui para o final da festa, quem sabe, né? Alguém se joga aí. Fica quieto que é melhor. Se você quiser, eu vou te dar amor desse cinema. Não vai te faltar carinho todo o assunto ao longo do dia. Se você quiser um arco tudo e fogo mundo com você, meu bem. Nessa nossa estrada só terá duas traias e cachoeiras. Aonde o vento é brisa. Onde não haja quem força. Com a nossa felicidade. Aonde o vento é brisa. O céu vem claro dos estrelas. E o que a gente precisa é... Toma os bairros e suba! Hey, hey, hey! Se você quiser Eu vou te dar o amor Desses de cinema Não vai te faltar Cair um plano O assunto ao longo do dia Se você quiser Largo por outro mundo Com você, meu bem Nessa nossa estrada Só terá belas praias E cachoeiras E o vento É brisa Onde não haja quem possa Com a nossa Tem a cidade Vamos brigar Aonde o vento é brisa E se alguém Parou de estrela E o que a gente precisa É tomar um banho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Tenho desejos maiores Quero beijos intermináveis Até que os olhos mudem de cor Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só O meu destino é Eu não preciso que seja claro Quero gostos sinceros de amor E que mais Eu gostei de ter você Não vou mais querer ninguém Agora que sei quem me faz Não me deixe só Não me deixe só Eu saio na carboeira Sou perigosa, sou uma rumeira Eu sou de paz, eu sou de bem mais Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro 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 Amor de mim, ao teu eu nunca mais Amor que eu nunca viva, eu nunca mais terei Amor que não se mexe, amor que não se pede, que não se repete Amor que não se pede, amor que não se mexe, que não se repete Amor igual ao seu eu nunca mais terei Amor que eu nunca viva, eu nunca mais terei Amor que não se pede, amor que não se mexe, amor que não se mexe, amor que não se mexe, Que não se repete Você vai chegar em casa, eu quero abrir a porta Aonde você mora, aonde você foi morar Amor eu não quero estar de fora, aonde está você Eu tive que ir embora, mesmo querendo ficar Agora eu sei, eu sei que eu fui embora e agora eu quero ser de volta Amor igual ao seu eu nunca mais terei Amor igual ao seu eu nunca mais terei Amor que não se pede, amor que não se mexe, amor que não se mexe, que não se repete Amor igual ao seu eu nunca mais terei 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 Boa demais Meu amor, se você for embora Sabe lá o que será de mim Se ando pelo mundo afora Na cidade que não tem machinho Ora dando fora, ora bola O irresponsável pobre de mim Eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu te juro E não quero deixá-lo na mão E nem sozinha no escuro Mas os momentos felizes Não estou escuro Nem no passado Nem no futuro Meu amor, não vai haver tristeza Nada além de um fim de tarde ao mar Mas depois das luzes todas eu ser Paraíso exatificado E se você saísse a francesa Eu viajaria muito mais ou não Eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu te juro E não quero deixá-lo na mão E nem sozinha no escuro Mas os momentos felizes Não estou escondido Nem no passado Nem no futuro Eu viajaria muito mais ou não De tudo vai rolar, vai rolar, de certo que as pessoas vão se conhecer, se olham e se beijam numa festa geral. E na madrugada de droga rolando, trocando de biquínias sem parar, sinto por dentro o que está lutando na luz, a energia que emana. Cadê de estar contigo? Será que o meu signo tem a ver com o meu? Vem ficar comigo depois que a festa acabar. Na madrugada de droga rolando, trocando de biquínias sem parar, sinto por dentro o que está lutando na luz, a energia que emana. Cadê de estar contigo? Na madrugada de droga rolando, trocando de biquínias sem parar, sinto por dentro o que está lutando na luz, a energia que emana. Cadê de todo prazer? Música 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 Se ninguém olha quando você passa Você é uma boacha, eu tô carente Eu sou um chat popular Tô cansado de tanta babaquice Tanta caretice Desta eterna falta do que falar Tchau! Tanta caretice Você passa mal Vida louca, vida Vida breve Já que eu não posso te levar Quero que você me leve Vida louca, vida Vida imensa Ninguém vai nos perdoar Nosso crime não compensa Se alguém olha quando você passa Você logo se falhaço Você acha que não tá legal Torre todos os perigos Perde todos os sentidos Você passa mal Vida louca, vida Vida louca, vida Vida breve Ninguém vai nos perdoar Nosso crime não compensa Vida louca, vida Vida breve Já que eu não posso te levar Quero que você me leve Vida louca, vida, vida imensa Ninguém vai nos perdoar Nosso crime não compensa Leve, 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 leve Gente, a festa foi uma delícia Muito obrigado pelo convite Pela energia de vocês que foi muito massa Eu senti o pulsar do coração de cada um Muito obrigado por cada aplauso Por cada sorriso Por cada gesto de carinho Nesses dois dias que eu estive aqui Não vou esquecer nunca Cantar numa paisagem dessa E pra pessoas com energias tão positivas Muito obrigado Vamos embora! Que não acabou ainda não Tá quase, mas ainda não Peraí, peraí que tem um pedido aqui Antes de sair Esse homem é que manda Há pedidos do nosso empresário aqui Dos caras Não fala nada Deixa tudo assim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real Nas minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal não Noites e dias se completam Nosso amor e ódio eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você Não é nada que eu penso Meninas, vocês foram fantásticas Maravilhosas Não me faz mal não Noites e dias se completam Nosso amor e ódio eterno Lidas demais Eu te imagino Eu te conserto Muito obrigado Você que é fantástico Obrigado Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Coisa linda Foi muito massa Bom, vai ser o som Valeu, valeu, valeu Moçada Um beijo pra Santiago Muito obrigado Seja muito feliz Muito feliz Obrigado Foi lindo, gente Sejam felizes Sejam felizes Ei, dor Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada Ei, medo Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Maravilha! Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada Ei, medo Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E pra acabar bonito Pra gente fechar com chave de diamante Oi Derruba aí Valeu, valeu, valeu Viva a cartucha Obrigado, gente Foi lindo Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram Caçados na maternidade Paixão cruel, desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Um, dois, tira, tira Exagerado Jogado a teus pés Eu sou o mesmo Exagerado Adoro o amor Inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me matar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar E por você eu largo tudo Vou me indicar Vou me indicar Roubar, matar Até das coisas Mais tonais Pra mim é tudo Inventado Exagerado Jogado a teus pés Eu sou o mesmo Já adeado Adoro o amor Inventado Vai lindo mozada Muito obrigado pela energia Sejam felizes E por você eu largo tudo Carreira De dinheiro No caminho Fazendo as coisas Mais tonais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado a teus pés Eu sou o mesmo Exagerado Adoro o amor Inventado Jogado a teus pés Jogado a teus pés Com mil Rosas Exagerado Eu adoro o amor Inventado Jogado a teus pés Eu sou o mesmo Exagerado Eu adoro o amor Inventado Eu sou o mesmo Obrigado Exagerado Ciao Tchau E aí